Eu não escrevi adolescentes manual de instruções, sobretudo a pensar nos professores, mas também foi a pensar nos professores, porque os adolescentes são absolutamente fantásticos na maneira como colocam expectativas sobre os professores e vão buscar a cada um deles um conjunto de referências absolutamente indispensável para o seu crescimento. Eu não acho que os professores sejam bem de segunda necessidade, são uma benção, e são uma benção, sobretudo também para o crescimento dos nossos filhos, por todas as coordenadas que lhes dão e que complementam tudo aquilo que os pais, ao longo de todo o crescimento, acabaram por lhes oferecer como objeto e como referências para que eles possam crescer saudáveis. Os professores são muito importantes para os adolescentes, mas eu acho que se existir um livro que tenha lá, mais luzendas, que faça com que os professores tornem ainda os adolescentes mais compreensíveis, se já são bons professores, não tenho dúvidas, que com mais luzendas e de forma mais simples, eles conseguirão ser adolescentes mais fáceis ou ter professores sempre melhores. Legenda Adriana Zanotto